A sua mamita começa a declarar o seu amor pelo seu amado e ela diz Beija-me com os beijos da sua boca Porque o melhor é o teu amor do que eu vim Mas então ela diz Não olha pra mim Não liga porque eu tô morena Eu tô queimada do sol Porque os meus irmãos me obrigaram a cuidar da vinha Da vinha que era minha, eu não cuidei Então ela diz Oh meu amado, me diz aonde você apacenta o teu rebanho Mais pra frente no livro nós vamos ler E ela diz, levou-me a sua mesa de banquete, a sua bandeira sobre mim É o seu amor Eu acredito que nós podemos conhecer o amor de Deus de diversas formas Particularmente já conheci o amor de Deus nos piores dias da minha vida Eu conheci as profundezas do amor de Deus Quando eu estava nas profundezas Pude ver aquilo que o salmista declara Se eu fizer a minha cama no inferno O Senhor vai até lá me buscar Conheci o amor de Deus nas alturas Tomei as asas com o vento E fui longe Onde ninguém jamais podia imaginar E ali o amor do Senhor me encontrou Mas existe Um nível Se é assim que eu posso dizer Do amor de Deus Que eu conheci há pouco tempo Quando Paulo está dizendo Eu me coloco de joelhos agora Diante do Pai Como quem carrega o nome da família E eu oro pra que vocês conheçam a altura A profundidade E ele fala de um amor diferente A extensão do amor de Deus A extensão do amor de Deus A extensão do amor de Deus Que nós só podemos encontrar em família Com nossos irmãos E foi assim que o Senhor me deu essa canção Que se chama A Tua Mesa Cura E eu tenho aprendido e visto que Diante das mesas O Senhor Jesus nunca fica apático Ou Ele senta e ceia Ou Ele vira Eu acredito que é isso Que Ele vai fazer no Brasil Esses dias Se você preparar uma mesa Pra Ele se assentar Você vai poder provar Da extensão do amor de Deus Através da família Mas outras mesas Eu também creio Que Ele vai virar nesse tempo E nós queremos liberar Esse amor do Pai Esse amor do noivo Pela sua noiva Que é como uma bandeira Sobre nós Com o nome da família Tanto que eu trabalhei Tanto que me desgastei Tanto que o sol me queimou Cuidando da vinha que não era minha Tentando achar meu valor Tentando te impressionar Tentando te impressionar Será que um dia eu poderia ser suficiente Tento que eu trabalhei Tanto que me desgastei Tanto que me desgastei Tanto que o sol me queimou Cuidando da vinha que não era minha Cuidando da vinha que não era minha Tentando achar meu valor Tentando te impressionar Será que um dia eu poderia ser suficiente Em casa, na mesa Em meio aos meus irmãos Eu descobri a extensão do teu amor Sem palcos ou aplausos Longe das multidões Eu descobri que sou aceito por ti Em casa, em casa, na mesa Em meio aos meus irmãos Eu descobri a extensão do teu amor Sem palcos ou aplausos Longe das multidões Eu descobri que sou aceito por ti Carrego o nome da família A tua mesa cura A tua mesa cura Aqui tem vinho e pão Tem um lugar pra mim A tua mesa cura A tua mesa cura Aqui tem vinho e pão Tem um lugar pra mim A tua mesa cura A tua mesa cura Aqui tem vinho e pão Tem um lugar pra mim A tua mesa cura A tua mesa cura Aqui tem vinho e pão Tem um lugar pra mim Tem um lugar pra mim Quando aprendi Quando aprendi a desfrutar Quando aprendi a descansar Os meus esforços não compram Deus Os meus esforços não te compram Eu te conheci Quando aprendi a descansar Os meus esforços não compram Deus Os meus esforços não te compram Eu te conheci Quando aprendi a descansar Os meus esforços não compram Deus Os meus esforços não compram Eu te conheci Quando aprendi a descansar Quando aprendi a descansar Da mesa Que cura Aqui tem vinho e pão Aqui tem vinho e pão Tem um lugar pra mim A tua mesa cura A tua mesa cura Aqui tem vinho e pão Tem um lugar pra mim A tua mesa cura A tua mesa cura Aqui tem vinho e pão Tem um lugar pra mim Carrego o nome da família Nessa noite nós pedimos Espírito Santo, libera perdão em nossos corações Libera cura em nossos corações por todos que foram machucados pela religião Todos que foram machucados por relacionamentos As vezes por amizades dentro mesmo do ambiente de igreja De comunidade Mas hoje nós liberamos perdão Nós somos irmãos como Como nós ouvimos do Douglas Se um cai, todos caímos E Senhor, nós liberamos perdão Nós liberamos perdão Porque nós fomos curados Nós fomos perdoados Porque perdoamos E nessa noite em nome de Jesus E nessa noite em nome de Jesus Liberamos todos aqueles que nos perseguem Todos aqueles que nos magoaram Nos machucaram Existe, existe perdão Existe perdão na mesa Existe cura pra relacionamentos na mesa Existe cura pra casamentos na mesa Existe perdão Existe perdão Existe vida Existe Board Existe whereas Incbo Existe Existe Veja Existe A Tua mesa cura A Tua mesa cura Aqui tem vinho e pão Tem um lugar pra mim A Tua mesa cura A Tua mesa cura Aqui tem vinho e pão Tem um lugar pra mim A Tua mesa cura A Tua mesa cura Aqui tem vinho e pão Tem um lugar pra mim Aqui Aqui tem vinho e pão Tem um lugar pra mim Aqui tem vinho e pão Tem um lugar pra mim Ele vem doando com a cura e sua dada Ele vem doando com a cura e sua dada Oh, cura, 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 cura A religião é fatigante Mas o Teu amor me deu asas pra voar 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 Até os homens Carrego o nome da família Carrego o nome da família Eu não carrego o meu nome Não, 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 não Carrego o nome da família Carrego o nome da família Carrego o nome da família E nunca estou só Eu nunca estou só Carrego o nome da família Carrego o nome da família Carrego o nome da família Carrego o nome da família